Essa é top, se liga, entenda. Robert Love Sobre o México, gosto mucho de los videos que he harry so. Beijos, Robert Genal. Fala isso aí, não falei? É isso mesmo, concordo. Tô entendendo. Minha autarquia das sabedorias. É verdade que quando os olhos não veem, a cabeça não sente? É, amor? Tá falando que eu tô com chifre, palhaço? Não, o cara quer saber. Tu sente alguma dor de cabeça? Eu deveria... Boneco tá tudo pronto, vai ser sete pra cada um. O local mesmo de sempre. Fechado, fechado, meu brother. É nóis. Vou junto, quero saber. É o baba, rapaz. É o baba. Não pode entrar, não. Que, mano, é juíza? Já tem muita juíza lá, já. Subi no paredão e comecei a gritar dizendo que era o homem caipado. Fala que caixaça maluca desse cara, velho. Por que tu não pulou e cê voando? Boneco, esse casamento é tão ruim assim porque você casou. Porque não tinha ninguém pra me avisar na minha vez. É por isso que hoje eu faço esse serviço de utilidade pública. Tá entendendo? Hã? Tu quer apanhar agora ou tu quer apanhar no estante? É o quê? Boneco, já que Carla é de mal com banho, como é que fica o cheiro do sovaco? Pra tu ter ideia, o pai dela teve uma vez que teve que lavar com pólvora e limão. Mentira, bea! Carla, fala aí uma coisa boa do casamento, sem gaguejar e sem reclamar do boneco. Não é que eu reclamo do boneco. Ele fala aí, ó. Cala a boca, pronto. Tá fugindo do foco. Sabe o que é? Essa pergunta é para o boneco. O que dá um cruzamento de quero, quero com pica-pau? Sou veterinário. Fala logo. É passarinho. Dá um passarinho. Dá um passarinho. Minha prima falou que não gosta quando Carla te bate. É, pois, sem educação, pô. Isso é coisa de gente sem educação. Essas atitudes... Isso que você fala, tu acha que é educado? Tá vendo aí? Não tem educação nenhuma. E ela dizia ver isso. Mas, rapaz, a... Carolzinha é amiga de Carla, é? É tua amiga? Eu não tenho nenhuma amiga chamada Carolzinha. Nem eu também não sei. Ele tá perguntando pra tu. Meu nome entrando em alguma coisa aí? Então me deixa... Mas o negócio é tu me responde. Me deixa fora. Por favor, põe aí, boneco responde. Carla atrapalha seus conselhos para os fãs. Tu tá vendo aí? Tu tá vendo que tu tá sendo rejeitada por causa de tua... Né? Sou igual os de pirona. Sai do meu... Excelentíssimo, boneco. Essa é pra Carla. Se casar é tão bom, por que precisa de testemunha? Ah, só porque eu sou a favor do casamento, eu tenho que saber por que precisa de testemunha? Mas, rapaz, eu não sei não. Pra ficar rejeitada e você não conseguir desistir. Carla, meu esposo não me leva pra sair. O que devo fazer? O quê? Minha filha, se arrume toda linda e se pique. Nem avise pra onde você vai. Que eu quero ver no outro dia... Quando ela chegar em casa, o cara tá com a morenona. A morenona. Mestre boneco, pede pra Carla falar a palavra. Funciona sem assoprar. Ruciona. Não, não tá dando pra entender, não. Ruciona. Não é ru, não. É fumo. Ah, não tem como. Não tem como. Sou casado há 12 anos. Cada dia fica mais sinistro. Qual o conselho, mestre do saber dos casamenteiros? Meu irmão, é o seguinte. Só tenho pra lhe falar uma coisa. Cada dia vai piorar mesmo. Esqueça, porque o que tinha de bom foi antes de casar. É essa. Mestre boneco, minha esposa é muito compreensiva e reconhece os erros. Tem algo errado? Não. Com certeza. Com certeza, porque mulher não é assim, velho. Mulher não é assim. Essa tua é diferente das outras. Cuidado. Eu reconheço. Boneco, velho. Minha mulher não deixa eu falar com a minha ex. Aí também é assim. Não, a gente nunca teve esse tipo de conversa, não. Se deixa ou se não deixa, eu não sei, né? A gente já... Já o que? A gente já o quê? Não. Fala agora. Passei rolão no cabelo. Tomara que tu não tenha ido cagar, né? Esse não. Tchau. 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 Tchau.